Pessoal, nós já fizemos um vídeo mostrando o Giro 842 e também o Giro 841 que são bem semelhantes E também já fizemos um vídeo mostrando como que faz a configuração deles Só que hoje eu quero mostrar uma outra possibilidade de uso que é configurá-los como repetidores de sinal Eu sei que muitos de vocês procuram roteadores para funcionarem como repetidor E esses caras, tanto o Giro 842 quanto o Giro 841 também possuem essa funcionalidade Mas se por acaso você está nesse vídeo e não tem ele ainda Você pode comprá-lo na nossa loja online oficial que inclusive está na descrição ou no card acima E pra você que é inscrito aqui no canal, basta utilizar o cupom especial chamado DELINKYOUTUBE10 para ter 10% de desconto Mas é isso, bora lá botar esse cara para repetir o sinal E bom, a primeira etapa de qualquer tipo de configuração é a conexão de cabos, né? Então liga o seu roteador na tomada, certifique-se que o botão de liga e desliga, tá ligado? E então como nós vamos utilizá-lo como repetidor, não é necessário utilizar nenhum cabo na sua porta One Só que porta de internet, né? Mas vai ser necessário se conectar ao roteador para poder fazer a configuração Essa conexão pode ser feita tanto via cabo, plugando o computador, o notebook via cabo ao roteador Ou se não quiser puxar um cabo, você pode também se conectar na Wi-Fi padrão de fábrica dele E aí é só você conferir na etiqueta dele qual que é o nome e a senha dessa Wi-Fi Essa conexão pode ser feita por smartphones, notebooks, tanto faz E bom, agora que você já está conectado ao roteador, seja via cabo ou seja via Wi-Fi Basta você vir aqui no dispositivo que está conectado Então você vai abrir algum navegador de internet, pode ser o Edge, pode ser o Chrome, Firefox, tanto faz E então na barra de endereços você vai digitar o número 192.168.0.1 Porque esse é o endereço padrão de configuração de todos os nossos modelos Se você quiser conferir, esse endereço também está anotado na etiqueta embaixo do roteador Assim que digitar o endereço, basta apertar Enter E pronto, essa aqui é a tela inicial que você vai encontrar no seu roteador Caso ele não esteja configurado anteriormente Se por acaso você já tinha utilizado esse roteador, já estava configurado Você pode fazer o reset dele, deixando o botão reset embaixo dele apertado por 10 segundos Para que ele retorne ao padrão de fábrica E então possamos acessar essa página dessa forma aqui E bom, aqui o assistente já está em português Pode acontecer do seu estar em inglês ainda, se caso não esteja atualizado Aqui basta clicar em início Ele já perguntou se o meu idioma é português Sim E aqui podemos continuar porque a configuração de repetidor já tem no próprio assistente É aqui em método de conexão que nós iremos selecionar Wi-Fi ao invés de cabeado Já que iremos repetir o sinal sem fios Então selecione Wi-Fi E entre esses três modos aqui você vai selecionar o repetidor Pode clicar então em próximo Aqui é o seguinte, para quem é mais técnico Você pode configurar na mão mesmo, manualmente Qual vai ser o endereço IP, qual vai ser a máscara, subnet e tudo mais Caso você não tenha tanto conhecimento na área, basta você selecionar aqui em cima Para que o próprio roteador decida qual vai ser o endereço de IP Para que ele não conflite com o endereço de IP que já existe lá no seu modem Ou no roteador que você já tem na sua casa Aqui é interessante você colocar algum nome Porque através desse endereço você pode acessar a página de configuração do DIR842 no futuro Então por exemplo, irei colocar aqui DIR842.local mesmo E então clicar em próximo Agora você vai selecionar qual frequência vai ser a rede que você vai repetir Então se você for repetir uma rede que é de 2.4 GHz Você seleciona ela aqui, se não 5 GHz Se você tem a opção de repetir uma rede de 5 GHz É o que nós recomendamos, já que ela tem mais qualidade E mais velocidade também E então você pode vir aqui em rede sem fio Para pesquisar quais são as Wi-Fi's disponíveis aí no seu ambiente Tranquilo, então ele já encontrou várias Wi-Fi's aqui disponíveis Eu vou selecionar a minha que é esse Wi-Fi Lucas Ele já vai puxar todas as configurações menos a senha Então aqui é só você confirmar qual que é a senha da sua rede Wi-Fi Pronto, agora é só clicar em próximo Agora sim você pode modificar o nome da sua rede Wi-Fi Para que você tenha uma rede Wi-Fi original e uma outra rede Wi-Fi repetida Aqui você pode tanto colocar um novo nome e uma nova senha Ou você pode clicar aqui em uso Para ele copiar exatamente o mesmo nome e a mesma senha da sua rede original Aqui no meu caso, por gosto pessoal, eu vou colocar só um 2.4 GHz no final Para eu poder identificar que essa rede aqui é a rede de 2.4 GHz Clicando em próximo, agora sim nós podemos configurar a rede de 5 GHz dele A mesma coisa, você pode simplesmente clicar aqui em uso Se você quiser repetir o mesmo nome e a mesma senha Mas eu vou colocar 5 GHz no final só para identificar Feito isso, basta clicar em próximo E aqui você vai definir uma senha de configuração do roteador Ou seja, toda vez que você entrar na página de configuração do roteador Você vai precisar digitar essa senha Isso serve para segurança Para caso alguém consiga invadir sua rede Para que ele não consiga reconfigurar o teu roteador Para ataques maliciosos Então aqui coloca uma senha difícil Apenas por proteção E então clique em próximo Aqui é apenas um resumo de tudo o que vai acontecer Se você quiser você pode salvar esse arquivo de configuração Para ter isso registrado Tirar uma foto, alguma coisa assim Mas depois que você revisar é só clicar em aplicar Clicar em ok aqui em cima E pronto Agora é só aguardar um pouquinho Bom, já está configurado Agora o seu produto já está funcionando Se você estava conectado via cabo Você pode até desconectar o cabo Porque se você reparar Você pode vir aqui nas redes Wi-Fi disponíveis E a nossa rede Wi-Fi repetida está aqui Tanto o Wi-Fi Lucas 5 GHz Quanto a 2.4 que nós tínhamos configurado Caso você tenha optado por não criar um novo nome Uma nova senha Só iria aparecer o Wi-Fi Lucas Mas a sua rede já está repetida Para você posicionar o roteador Onde você achar melhor na sua casa Só que tem mais um detalhe interessante O Giro 841 ou o Giro 842 Também trabalham com a tecnologia Mesh Mas funciona apenas entre outros modelos Giro 841 e Giro 842 Então vamos supor que você configure aqui Dois roteadores Giro 842 Para funcionarem como repetidores Para você ativar o Mesh entre eles Basta você vir em configurações avançadas Ele vai perguntar qual é o usuário e senha da página Basta digitar admin como usuário e aquela senha que você tinha criado Fazer o login E então aqui na página de configuração Você vai vir em Wi-Fi E então roaming aqui embaixo Por padrão ele vem desativado Mas você pode ativar o roaming Que nada mais é do que a tecnologia Mesh Presente no 841 e no 842 Se você quiser você pode configurar esses parâmetros Caso você tenha mais conhecimento Caso contrário ela já está pré configurada Só de você ter ativado o Mesh Ele já está funcionando Lembrando que o Mesh só funciona Entre outros modelos Giro 841 E outros modelos Giro 842 Mas é isso Agora o seu Giro 841 ou Giro 842 Já estão configurados como repetidor E basta posicioná-los aí na sua casa Espero que esse vídeo tenha sido útil E lembre-se que se você quiser comprar o Giro 842 Ou Giro 841 É só acessar nossa loja online oficial E utilizar o cupom de desconto TheLinkYoutube10 Para ter 10% de desconto E se você possui mais alguma dúvida Poderá entrar em contato com o Davi O nosso suporte técnico virtual 24 horas por dia Basta acessar o TheLink.com.br Barra suporte Ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp 011-3003-1440 O que é isso? O que é isso?